Música Bem com vocês, espero que sim Hoje eu estou trazendo um match pra vocês No vídeo de hoje galera eu vou estar trazendo os piores amigos do whatsapp Galera, esse vídeo mesmo é muito foda Então já corre e deixa o seu like Se inscreve no canal galera E ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo do canal Beleza? Então galera Agora eu vou estar deixando aqui ó As conversas Então galera, e se é nos redes sociais também que vai estar aqui agora Aqui ó Então é isso aí e vamos pro vídeo Beleza? Aqui galera A primeira conversa vai estar aqui já já Oi Marcão Por que você está careca? Daí ele responde É que estou fazendo quimioterapia Jé Que o nome dela deve ser Jéssica né Que ele falou Estou fazendo quimioterapia Jé Patrícia pontinho Que ele está com doença né galera Daí está fazendo isso daí Câncer Ele deve estar Galera, é um foco fundo pelo amor de Deus Aí ela responde Que legal Marcão Parabéns Galera Olha Você é burra Olha lá Que faculdade você passou Não queria criticar o que foi isso Galera, a pessoa está passando por uma doença A pessoa vai lá e pergunta Pra que faculdade ela passou Ai, pelo amor de Deus Tá bom galera Vamos pra próxima Agora é da mãe Mensagem de mãe Ai, já não gosto de mensagem de mãe Oi filha Estou procurando uma foto do Cauã Sei lá Esse nome aí Como faço para Para apagar o histórico Não quero que seu pai veja Galera Sua mamãe é safada Tá Mãe safada Meu Deus do céu Ai galera Esse aqui Amor Oi Você viu o vestido Você viu o vestido novo que eu comprei Acabei de postar uma foto lá no Instagram Ele falou Você viu Ficou uma baleia Beleza galera E ela aqui Tá me chamando de gorda Daí ele responde Ficou uma beleza Tá corrigindo né galera Desculpa Foi o que eu lembro Galera eu não vejo isso Pra mim Ele sempre quis falar isso Na vida dele Mas ele nunca teve coragem E esse amor aqui Foi falso Beleza É uma coisa que ele sempre queria ter falado Mas nunca teve coragem Então agora é aqui Vamos para a próxima pergunta Pergunta não é nossa Estou dormindo também galera É para o próximo Aqui Pai É Mensagem do pai né Filha onde está Estou em casa Estou em casa Ok amor Escola amanhã Beijos Boa noite Ela responde Boa noite Boa noite bebê Que é baby Boa noite bebê Tia Tipo Já respondi boa noite né Eu ia amar Toma banho com você agora neste momento Ser o seu sabonete Ai como você é burra Mandou a mensagem errada Provavelmente era para a mãe Essa mensagem E ele mudou para a filha Ai meu Deus Não tem capimento isso Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui a próxima Galera será que é a pior Meu Deus do céu Aqui Minha filha tem 17 anos Mas é uma Mas é uma bebê em pessoa Ainda brinca com bonecas Ai galera Impostou no face ainda Dei aqui Continua Continue assim bebê Não cresça nunca para a mamãe Nossa galera do céu Daí Daí a menina Que é a Manuela Miranda Mãe apaga isso As pessoas estão lendo Galera do céu Que mico Mico Nunca mais Ah Até Sei lá Meu Deus do céu Agora vamos para o próximo Larissa Larissa Que foi o aniversário linda Que Deus te elimine Alguma pessoa é boa no português né galera Nossa falsa Mal agradecido O que foi Que Deus te elimine Que Deus elimine você Iluminei Tá vendo minha Desculpa Ok A pessoa está bem boa no português hein galera Então escreve Ilumine E elimine Galera Esse daqui é muito foda Sério Olha esse Agora Fiquei esperando lá E você ficou em casa Assistindo TV Ah Você sabe que eu adoro Puta Nossa Daí aqui Elas falando O que É o que Filho da puta Daí Eita Puta não Eu estava assistindo luta Eu adoro luta Meu Deus galera Acabou Acabou Ficou arrumado Meu Deus Agora aqui Vamos para o próximo Estou rebolando No iguatemi Trabalhando Foi o corretor É Foi o corretor Aham Bem Estou doendo de lado Está rebolando Está rebolando Minha Assim Sabe Sabe o que ela queria ser engraçado Tipo Fala mais Fala que está zoando Comigo Daí tipo Ela vai lá Responde Tu não vai fazer isso não Nossa galera Que mancada Isso sou eu Nossa Pior amigo Não acredito E tem outra aqui Estou apaixonada Por que? Por uma bunda Hã? Banda Banda É banda Foi o corretor Do inverno Inferno Safada Estou apaixonada Por uma bunda Nossa galera Sério Não tem Sério Então galera Vamos lá Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E deixa seu like Galera Se você gostou do vídeo Dá o like Se você não gostou Dá o like Se não é um jeito Que vai ajudar muito galera Não vai ver nada em você Beleza? E galera Sério No vídeo aí Uns vídeos atrás aí Eu falei que a minha mãe Ia comprar a GoPro Ela vai comprar galera Mês que vem Ela vai receber E vai comprar Beleza? E olha que eu já comprei Pra facilitar Do canal galera Sério Vou pegar aqui ó Olha galera Aqui ó Vocês estão se vendo Olha isso Galera Uma Um tripézinho Só que é flexível Galera Olha onde eu vou Por vocês ali Obviamente Vocês não estão me vendo De ponta cabeça Não é galera Mas deixa eu virar aqui ó Aí Vai ficar Deixa eu descer um pouco Aqui Aí Olha galera O jeito que vocês estão Esse negócio é muito flexível Galera É sério Olha isso aí ó Olha onde vocês estão galera Vocês estão no guarda roupa E ainda por cima de ponta cabeça Sério galera É muito bom Esse negócio Deixa eu tirar ele daqui E galera É flexível Ele não quebra Ai calma aí Aí Beleza Eu vou arrumar Aqui e já volto Sério galera Adorei esse negócio E galera Espero que vocês tenham gostado também Do vídeo Né galera E galera Também comprei Esse tênis Olha galera Muito bom Esse tênis Comprei hoje Tudo hoje mesmo Da Olímpicos Não como que põe Aqui Não sei pôr o negócio Aqui Então galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa seu like E ativa o sininho De nós Para você não perder Nenhum vídeo Do canal Né galera Então sigam nas redes sociais Que vão estar aqui em cima Novamente Para vocês não se esquecerem Beleza Então galera É isso aí Até hoje Eu te falo